Olá, pra você que acompanha a nossa programação, bom dia mais uma vez. Moto roubada é recuperada com a ajuda de câmeras em Itapajé, no interior cearense. Receita Federal apreende dinheiro falso na capital, agora no JC 24 Horas. Em Itapajé, no interior do estado, a polícia recuperou uma moto roubada com a ajuda da tecnologia. Durante buscas pela cidade, policiais militares foram acionados por meio da CIOPs. Após o sistema Agiles, visualizar que uma moto com queixa de roubo estava estacionada perto de um estabelecimento comercial. Com a abordagem, os militares verificaram que o veículo havia sido roubado em Pentecoste, que fica a cerca de 50 quilômetros de Itapajé. No local, os policiais também identificaram um homem de 35 anos como sendo o responsável pelo veículo. O homem e a moto foram encaminhados à Delegacia Municipal de Itapajé, onde foi instaurado um inquérito policial. O homem prestou esclarecimentos e foi liberado por não haver indícios no momento que comprovem a participação dele no crime. A Receita Federal apreendeu dinheiro falso durante uma operação em Fortaleza. A divisão de repressão conseguiu apreender seis mil reais em dinheiro falso no centro de treinamento dos Correios. A carga havia sido enviada de Betim, Minas Gerais, com falsa declaração de conteúdo. Na mesma operação, os agentes caninos Vitor e Scooter localizaram outra encomenda oriunda de Diadema, em São Paulo, contendo vapes de cannabis. O dinheiro falso e as drogas foram encaminhados às autoridades policiais para uma investigação detalhada sobre as circunstâncias dos crimes por meio de um inquérito policial. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a acompanhar agora o Hoje em Dia. Tchau, tchau.